Fala galera, Game pra PC na área, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje estamos de volta aqui com o Forza Horizon 3 E galera, eu tô numa aventura online aqui Usando esse carro épico aqui, ó O Salen S7 Amarelão, deixa eu parar aqui pra vocês ver como é que ele tá Olha só a nave que eu tô usando Salen S7 amarelo com o aro ali Pretão, velho, bestiloso Tá lindo demais E vamos lá, faltando 5 segundos pra gente iniciar Eu tô na marcha manual E deixa eu ver se eu consigo mostrar as configurações Que eu tô usando de dificuldade Ah, não deu, velho Mas eu tô jogando no modo imbatível Jogando na manual E com as assistências todas desativadas A única assistência que eu tô usando É a de ABS ligado E a gente vai pra segunda corrida Já começamos mais ou menos no meio E vamos ver se me dá bem com esse carro, velho Porque eu já testei o Salen S7 uma vez E eu não me dei tão bem Então, vamos ver o que vai rolar Vamos embora Classe S1900 Trilha montanhosa E vamos que vamos, cara Já vi Jaguar Já vi Fox Vamos ver Fox 2009 Jaguar XJ 220 Edição Horázion Opel Manta Nissan GTR Morcelo Silvia 2000 Lança Stratos E Baller Cara, tem uns carros bons demais aí Mas vamos ver se Salen S7 vai dar conta, cara Tô jogando na manual É, na verdade, faz uma semana que eu tô testando na manual E tô gostando, velho Tô gostando Nossa, ainda é corrida mista Aí ferrou Aí ferrou demais Ai, 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 ai Corrida mista Com o Salen S7 é sacanagem Sacanagem demais, velho Botar esse carrinho na terra É muita sacanagem, velho Mas vamos lá Olha o tamanho dessa corrida, velho Tá doido Tem bastante curva Só que o Salen até que tá bom de curva Então É o seguinte, galera Eu não sei se eu vou conseguir ficar em terceiro Mas, de preferência, eu vou tentar ficar, tá Os adversários não estão se dando bem nesse terreno aqui Que é um terreno bem cruel, velho Nossa, ainda mais com os carrinhos aqui Muita sacanagem Mas vamos, né Vamos que vamos Tô em segundo lugar Não dá pra vacilar, mano Como eu tô na manual, eu ganho um pouquinho mais de vantagem, velho Porque eu consigo reduzir melhor e tal, né Deram essas dicas pra mim nas lives que eu tô fazendo lá no Facebook Inclusive, se vocês quiserem me seguir lá Tô fazendo bastante live Jogando com a galera Forza Horizon 3 Nossa, velho Tem um cara que tá ali na frente Não tá tão longe Mas também não tá tão perto Tem um carinha que tá colado em linha aqui, velho Olha, ele tá usando Que carro, velho Ah, Lancer Stratos, eu acho Se eu não me engano é pra ser ele Tem um que tá de R32 aqui na cola Bora, hein Inclusive pra primeira Vamos na parede, vai Vamos na parede Ih, o cara bateu Já passou mal ali Esse cara da R32 Sabe como é que faz, velho O cara da Lancer Stratos Bateu E já conseguiu voltar, velho Como assim, mano O cara da R32 É meio sujão, hein Nossa, velho Como é que eu tô aguentando com esse carro aqui Me explica isso Tô dando conta, mano Tô de cara O cara acha que tá jogando na automática Ele tá passando um pouquinho mal E eu quando jogava na automática Nesse terreno aqui É muito foda O cara da Stratos Anda pra caramba, velho Olha isso Bora, hein Quase no final Vamos, Salim Vamos, Salim Vamos recuperar esse cara Ih, aí O cara da R32 Pulou errado Bate na parede Bate na parede Não dá nada Batei na parede É vida Bora, filhão O cara da Stratos Tá na cola, hein É, velho Segundo lugar Porra, velho Essa corrida foi top demais, cara Equipe vermelha ganhou Nossa, de lavada Minha equipe foi uma desgraça Apesar que os adversários não passaram ainda Se eles conseguirem passar Talvez a gente pontue, velho Ah, mano Corrida mista Acho que essa aqui é uma corrida mista, na verdade Superfície mista, quer dizer E o Salim S7 Mostrou que Me veio pra talvez ficar 7 mil de grana Uma granada da hora até, velho 4 milhões E 6 mil de XP Vamos ver agora Como é que tá o campeonato geral Apesar de eu ter entrado Na segunda posição Ah, na segunda corrida Quer dizer Ó É pra ganhar o Honda NSXR, hein Será que a gente vai ganhar, velho Ah, nunca ganha Nunca ganha o carro na roleta, velho Fico puto com isso Mas Fazer o quê? Bom, eu tô em sexto lugar Com 8 mil de XP E pra uma segunda corrida Aquela Lança Extratos E o R32 lá Com 36 e 35 Tá uma sacanagem, velho Beleza Um caminho até a corrida agora Vamos ver quanto é que vai faltar Se tiver muito longe Eu dou uma pulada no vídeo, ok? Vamos esperar todo mundo Entrar na sessão de volta E de novo, né Mostrando o carrinho pra vocês Salen S7 Pra mim tem que ser amarelo, mano Tá doido Ó O cara do R32 Me conhece, eu acho Como eu tô fazendo bastante lives, né Então Galera, pode ser que esteja ligado aí Você Vai saber, né Aguardando os jogadores se prepararem Pra variar E eu vou lembrar de vocês Como eu tava falando na corrida Pra vocês Armar uma passadinha na descrição aí Eu tô fazendo bastante lives no Facebook Eu tô fazendo todo dia praticamente E também Lá no Instagram E no Twitter Onde eu tô avisando Quando tem vídeo novo no canal E 5 minutos 5 km nos faltando Pra gente chegar na corrida Então eu vou fazer o seguinte Quando eu estiver chegando lá Eu volto E como é só chover, hein Tá doido Bora Galera, antes de eu chegar na corrida Agora que eu lembrei, mano Antes de eu chegar na corrida Eu só deixei mostrar pra vocês Em que dificuldade eu tô jogando Tô jogando assim, ó ABS ligado Simulação Tudo desligado aqui, ó Manual Apenas frenagem E deixei o dano aqui, ó Eu deixei no dano Nenhum Porque o cosmético Ele não perdi nem uma porcentagem Então como eu não gosto de perder o aerofólio E não gosto de amassar o carro Eu desliguei Beleza, agora vamos lá Bora, hein Terceira corrida Já trilha em alta velocidade No deserto Será que vai ser em alta velocidade? Porque é uma corrida mista Superfície mista, eu acho Corrida de velocidade Tomara que não seja, velho Tomara que seja só um valetudo mesmo Tá tranquilo Lotus exige S Cara, essa Lotus anda demais Lança Stratos atrás de mim E o cara do R32 Tá na minha frente Era no Nissan GTR 93 E vamos que vamos, hein Bora lá Começou Não, cara O Salen não é tão bom, velho Esse que é o problema Mas Mas Os adversários não estão com uns carros tão potentes assim também Então a gente pode ser que a gente ganhe uma vantagenzinha básica, né Belezinha O cara do R32 já tá na frente E a gente entrou na terra Tudo que eu queria, né Cara, o R32 não é demais na terra Vamos lá Terceirinha Tem um cara de R34 aqui Que já passou reto Perdeu o checkpoint Já voltei pra primeira Mas acho que não foi bom, velho Deve ter mantido na segunda Quem tá na cola Acho que é o cara da Lança Stratos É, velho Vai ser complicado aqui Porque como eu tô com esse carro Tô fazendo uma loucura Eu acho que Pode ou vai ser o máximo que eu vou conseguir Talvez, cara Se eu não perder o checkpoint e tal, né Minha boca é meio santa E o Salen tá querendo meio que sair, velho Vixe, nessas curvas aqui, vixe São curvinhas meio que fáceis de se fazer Mas com o Salen não é fácil não, mano Vamos na água agora Vou dar aquela reduzida Nossa, ganhei o cara na reduzida Bom, hein O R32 não tá aguentando a pressão do Salen S7 Velho, esse é um dos meus carros favoritos Não só nesse jogo Mas como no Midnight Club 3 Eu já cheguei a usar Eu mencionei que eu gostava muito dele, velho Eu acho muito bonito esse carro Vem, mano A rocha Ih, o cara bateu também Vai, vem, vem Todo mundo batendo na rocha Caramba, velho Que sorte, cara Que coisa de maluco Todo mundo fica na rocha Também Troca esse caminho aí, mano O joguinho tá de sacanagem com a nossa cara Vai lá, deixa bater Não dá nada Todo mundo vai bater ali Então tá bom Meu Deus, eu jogo a segunda Vamos pra terceira agora Maravilha, hein Salen S7 Mostrando que veio pra Milhão dos adversários, hein Na terra ainda Que não é o lugar dele Que é só no asfalto, né Que esse carro é bom Mas Ai, cara Tem aquele porém, né Eu posso perder o checkpoint a qualquer hora Mas jogando na manual Sinto um pouco mais de Certeza que eu posso ter Um bom aproveitamento Passando o jack coins Nossa Consegui pegar aquela distância no final, hein 87% Já tá quase no final E tá na mão do saranho, velho Agora é o com ele E com mais ninguém Boa Curvinha linda Nossa, velho Que isso, filhão Ganhamos Nossa Que carro fora, mano Salen S7 Mitando Na superfície mista Tá doido 11.000 XP Vamos ver como é que tá agora o campeonato, hein Estamos em Terceiro lugar Nossa, velho Subimos muita posição agora Beleza Vamos ver quanto é que vai faltar pra chegar 3,8 km Mas como sempre, né Quando eu estiver chegando lá Vamos pro que interessa Vamos pra corrida Salen S7 Já tá limpinho de novo Já tá limpinho Nossa, velho Esse carro Ah, que delícia, mano Vamos lá Nossa Abaixou uma posição, hein Desgraça Mas Mas Como é a última corrida Pode ser que a gente consiga ficar no pod ainda Vamos que vamos Corrida mista Em Cooper Pad Essa daqui parece Essa daqui parece ser bem da hora Que eu lembre, pelo menos Cooper Pad Vamos ver Eu começo em quarto lugar Pelo menos o jogo tá favorecendo Na questão da largada, né Véi Boa, né O Ford Mucega 2013 E o GTR O R32 Eles estão 8,4,6 e 8,93 Se não me engano, né Vamos que vamos Painel do S7 Também é bonitão, né Tá, doido, mano Beleza Passou a primeirinha Vamos pra segunda agora E já tem que Ah, tô lembrado dessa corrida Essa corrida é bem da hora mesmo Corriguinha Show demais, cara Ih, ai, ai Olha essa zona Olha essa zona, velho Já joga a primeira aqui, ó Que é mais negócio, velho Já tem aquele cara Da Lancia Stratos Que não apareceu mais Mas aquele cara Vai atrapar ainda Talvez Tomara que não, velho O cara foi ligeirinho Deixou passar Pra tomar a liderança O cara da BMW, hein Nossa, velho Freia mais que tá pouco, filhão Tá doido Tá dirigindo um ônibus? Olha isso, cara O cara freia demais Não aguenta sair da frente, filhão É, na reta BMW anda demais, né Bora, hein Quarta marcha 250 por hora E aqui, como é que vai? E aqui, como é que vai? Ah, eu vou na parede Pra nada Melhor ir na parede Do que errar a curva Apesar que errar a curva Até vai na parede, né Então O cara da BMW Tá correndo pra caramba, velho Vou louco, filhão O cara me botou na roda Aí já era Eu acho que o bicho vai ganhar Acho que ali não vai ter como Nossa, velho Olha que vacilo É, velho Saren S7 vai perder pra uma BMW O cara tava correndo meio mal Olha lá, velho Olha lá, velho Como é que ele freia Que engraçado Vai freando de pouquinho em pouquinho Nunca vi isso Beleza, hein Segunda voltinha É É, Saren Vamos deixar quieto Vamos tentar garantir pelo menos o segundo lugar Já tá de bom tamanho Tô fazendo demais Até com esse carro aqui Um carro exótico Numa pista de Super piscimista Aí, aí, aí Já tô batendo em tudo Nossa, a gente Deixou os adversários bem pra trás Eu tô correndo horrores agora Mas feio pra caramba Pô, tinha que entrar um cara bom no lobby, hein Tava tão bom antes Caramba Que sacanagem, velho Bom, vamos lá Vamos tornar certinho aqui, ó Beleza Ah, sem bater, velho Sacanagem, hein Dá nada, velho Pelo menos o pódium Ó, de três corridas Uma em primeiro Outra em terceiro Se eu não me engano, né Não, foi duas em segundo E uma em primeiro, velho Tava bom demais, velho Aproveitamento Digamos que, ok 90% aí Muito bom E olha Olha ali, velho BMW M5 2012 Ele fez 45 segundos E eu fiz 46 Tipo, a gente Correu bem melhor que os caras E a moto do cara Foi incrível, né Se ver que essa M5 Andava tanto assim Bora ver E cara Vou ficar em quarto lugar Talvez Se pá Quarto lugar Não consegui muito XP Mas tá bom, galera Quarto lugar Melhor que nada Galera, espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda Compartilha o vídeo Pra ajudar a divulgação E as minhas redes sociais Estão na descrição Do vídeo também Beleza? Falou E até mais